Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá que isso aí me ajuda bastante. E aí, o Bitcoin vai subir? Boa segunda-feira pra todo mundo, fiquei uns dias sem fazer vídeo aí. Mas hoje, né, perguntaram no grupo, e aí, será que o Bitcoin não vai subir? Por que ele não está subindo tanto? Como que está o mercado hoje? Vamos dar uma olhada nisso, né? Vou abrir o CoinMarketCap. Mas primeiro, roda a vinheta. Bom, CryptoBR, pra você comprar suas hardwallets em uma revenda oficial, o link está na descrição, beleza? E Exchange não é carteira, só lembrando. Bom, quando me perguntaram hoje, né, resolvi fazer um vídeo aqui sobre o que me perguntam sempre, né? Edilson, o Bitcoin não vai subir? Caramba, está subindo? Desde quando eu comecei esse canal, né? Fazem sete anos, pra quem não sabe, tem sete anos que eu tenho esse canal, desde 12 de setembro de 2017. Inclusive, fiz uma live quinta-feira passada. Desde lá, está subindo até hoje. Eu vou mostrar aqui no gráfico pra vocês como que está hoje, como está subindo. Claro, não é de uma hora pra outra. Eu falei, eu expliquei, falei, ó, no halving que teve em 2020, o Bitcoin estava a 8 mil dólares. A gente passou 2019, 18 em baixa. E aí, 2020, 2021, deu uma explosão, né? Ele chegou a 60 e poucos mil dólares. Aí, no halving deste ano, que eu estava na Tailândia, chegou a 63 mil dólares, cara. Estava a 63 mil dólares nessa época. Então, se você comparar nesses quatro anos, e quando eu comecei, estava menos de 8 mil dólares. Estava menos de 3 mil dólares. Então, sim, ele está subindo, só que ele não sobe, indefinidamente. Ele sobe e desce, sobe e desce. Tem que ter paciência. Senão, você vai comprar, né, na alta e vender na baixa. E é o que muita gente faz. Então, vamos dar uma olhada no mercado. Eu vou mostrar o porquê que eu falo pra você que ele está subindo sempre. Então, vamos lá. Primeiro, vamos dar uma olhada aqui no CoinMarketCap, né? Ó, tem mais de 2 milhões de criptomoedas. Deixa eu aumentar aqui. Dá pra ver aqui? Tá, beleza. Ó, agora não aparecem as criptomoedas. Pronto, 2 milhões. Quando eu comecei esse canal, 7 anos atrás, tinha 800 criptomoedas. 800. Agora tem 2 milhões, 2 milhões de ponto 4. Então, vai diluindo o MarketCap. O Bitcoin ainda está com 1 trilhão de MarketCap, cara. Está muito bom, velho. MarketCap total, 2 trilhões. Volume, nas últimas 24 horas, 72 bilhões. Dominância do Bitcoin, 53%. Ó, Bitcoin, 57.900. Quase 58 mil. Não teve muita variação nos últimos 7 dias. 1 trilhão de MarketCap. Claro, o que acontece com as pessoas quando olham no mercado geral? Comparam com altcoins. Altcoins, shitcoins, memecoins. Moedas que estão começando agora. Quando ela tem uma queda, ela tem uma queda acentuada. E você não tem um histórico grande. Porque você comprou uma vez. Porque você comprou no hype. Porque você comprou porque o influencer falou. Você comprou, né? Na pressa, na esperança dela subir e você ficar rico rápido. E não é assim que funcionam as criptomoedas. Eu já falei, já avisei. Tem que ver o período de longo prazo. Agora que começou. Nós estamos em uma nova fase. Na fase da IA. Na inteligência artificial. Do ZTF de Bitcoin. Ah, mas todo mundo estava falando que o ZTF ia subir. Mas subiu. Está a 58 mil dólares, filho. Se a gente for ver aqui. Deixa eu puxar aqui o monitor. Porque eu estou com dois monitor aqui. Ainda estou apanhando bastante. Olha aqui. Setembro de 2023. Vou até diminuir aqui um pouco. Olha. Setembro. Olha aqui. De 2023. Ou aqui. Olha. Outubro. Janeiro de 2024. Subiu. Se a gente colocar no passado só. Que eu falei para comprar. Olha. Subiu 123%. Vamos mais para trás. Olha aqui. 2023. Olha aqui embaixo. 2020. Então. Você tem que olhar. Olha lá. Se a gente for olhar. O gráfico total. Aí você tem que ver. Quantos mil por cento que tem aqui. Desde 2018. Ah, mas não estamos em 2018. Mas vamos lá. Vamos fazer. Só para vocês terem uma ideia. 4 mil dólares. Mil. Duzentos e poucos por cento. Cara. É muita coisa. O Bitcoin ao longo do tempo só está subindo. Qual outro ativo. Que só tem subido. Nos últimos anos. É isso que vocês tem que comparar. Não pode chegar e achar que numa semana. Ou porque você comprou. O ativo vai subir. Não. Tem que fazer o DSA certinho. Eu fiz o DSA. Domingo foi mandado na minha carteira. Normal. E isso que eu comprei Bitcoin a 3 mil dólares. E estou comprando agora. A 58. Então a importância. Você está na média disso. Ah, beleza. Quando caiu. Lá. Eu avisei. Eu estava em Miami. No começo de 2023. No começo do ano passado. Eu avisei. Falei. Compre o Bitcoin. Ele caiu para 17 mil. Eu enfiei uma grana maior. Claro. Quando ele cai mais. Você vai. Faz um caixa. Para você. Comprar com ele. Lá no fundo. Eu avisei. Aqui no canal. Tá. Eu avisei. Ano passado. Em janeiro do ano passado. Final de 2022. Falei. Compre Bitcoin. Ele caiu para 17. Neguinho achando que ele ia cair para 10. 7. 9. Não caiu. E ele explodiu para 70 mil dólares. 72 mil dólares. Quem queria realizar. Realizou. Eu quero cada vez acumular mais satoshis. Mas eu estou avisando. E o Bitcoin ao longo do tempo. Ele só está subindo. Ah. Edilson. Tem gente falando com uma teoria. Que por causa dos ETFs. Que já estão criando sintéticos de Bitcoin. Que a Coinbase. Olha essa teoria. Que a Coinbase não tem todos os Bitcoins lá. E estão criando sintético. E a hora que todo mundo quiser resgatar esse Bitcoin. Vai colapçar o preço. Porque não vai ter o Bitcoin para todo mundo. Ou vai falir a Coinbase. Mas cara. A gente já passou por um FTX da vida. Vai ser outra oportunidade na vida. De você comprar Bitcoin barato. Ele está aí há 15 anos. Demonstrando. Que está funcionando. Você pode fazer transação. Fazer pagamento. A gente faz isso. Compra. Produzido e serviço. Você pode usar na CryptoBR. Então. Agora nós estamos em outra era. Antes era a era do descobrimento do Bitcoin. Agora é uma consolidação do mercado. Já está consolidado. Lá na frente. Você vai falar. Você teve sorte. Bicho. Põe está um milhão. Mas você comprou. Igual quando estava. 30. 12 mil. Quando caiu em 2020. Para 2020. No Covid. No dia do Covid lá. Caiu para 3 mil dólares. 12 mil reais. Eu falei. Cara. Compra. Pelo amor de Deus. Compra. Agora está 300. Você deu sorte. Porque eu comprei a 10. E agora está 300. Foi sorte. Se eu avisei. Não cara. Tem que ter calma. Tudo nessa vida tem que ter calma. O Bitcoin está sempre subindo. Vê Bitcoin em relação ao dólar. Bitcoin em relação ao real. Velho. As moedas. As moedas. Só estão se valorizando. Já mostrei várias e várias vezes aqui. Não tem nem como comparar com as outras moedas do Ceares. Que vão imprimir. Ah lá vão ter. Ah Bitcoin. E se caiu um meteoro na terra. É sempre essas teorias aí. Né. Malucas. Bitcoin não é a salvação de tudo. Claro. Você tem que trabalhar. Economizar. Estudar. A melhor coisa que você tem que fazer. É conhecimento. Né. Aplique no seu conhecimento. Né. E assim você conhecendo como funciona o Bitcoin. Você vai querer ter o Bitcoin. Querer armazenar de forma segura. Inclusive. Né. Comprando na CryptoBR. Na maior revenda do mundo. Sua hard wallet. Para manter seguro as suas moedas. Beleza. Boa segunda-feira para todo mundo. Queria fazer esse vídeo aqui. Porque o pessoal perguntou nos grupos aí. Eu falei. Pô. Como assim? Só está subindo. Desde quando eu comecei. Só está subindo. Então é isso. Se você gostou desse vídeo. Dê um joinha. Se inscreve aqui no canal. Ative o sininho. Tá que isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo. Saúde e paz. Com essas corra atrás. E fui.